E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Eu acho que a foto aí já diz tudo. Hehe, a máquina chegou pessoal! Consegui instalar nesse final de semana. Eu achei que não ia conseguir não, porque essa máquina eu comprei lá pela Steam e todos os meus módulos e os mapas foi comprado no site do DCS. Aí, como vocês sabem, a gente tem que fazer uns gatos, né? No site do DCS é possível você transferir módulos que estão no Steam para o módulo do DCS, né? Na época que eu fui comprar essa máquina aqui, tivemos alguns problemas técnicos. Eu falei, ou eu compro agora com o dólar baixo ou eu tô ferrado? Então eu tive de comprar da Steam, pessoal. Só que antes disso eu já tinha feito uma pesquisa. Eu já sabia que era possível transferir o H64 do site da Steam para o site aqui do DCS. É lógico que aqui ele só vai funcionar no beta, né? Tanto é que eu não sei como é que o pessoal lá que pilota ele no Steam tá fazendo. A princípio eu acho que eles não estão pilotando ainda não. Não sei. Eu não frequento o Steam, mas pelo menos serviu para isso. Bora lá. Isso aqui não é um tutorial não, pessoal. É só para mostrar a máquina mesmo. Dá uma partidinha sem nenhum compromisso. Por que não é tutorial? Por causa disso aqui, ó pessoal. Deixa eu mostrar um negócio. para você configurar o H64, você tem que configurar os controles do piloto, do Jorge aí e do CPG. Eu acho que isso aqui é quando você tá na posição de piloto e pode dar comandos para o atirador. Então eu tenho de configurar todos os controles para eu que sou piloto, eu tenho de configurar os controles para o Jorge aí, que apesar de são poucos, ele é meio complicado. Eu não diria complicado, porque cada comando desse aqui tem mais de uma função. Então você tem de tentar, vamos dizer assim, memorizar tudo isso. E ainda tem mais, tem esse controle aqui, que é o CPG. Eu dei uma olhada rápido, por isso se eu estiver falando besteira, me corrija aí, pessoal. Se eu não me engano, isso aqui são os comandos que você pode dar para o piloto, para o atirador. Eu acho, né? Eu acho que eu tô falando é besteira. Deixa eu fechar a boca fechada aqui. Essa parte aqui eu não tenho certeza do que é não, pessoal. Tanto é que eu instalei ele, e tô só passando rapidinho aqui para mostrar para você. Por isso é que isso aqui não é tutorial, pessoal. Só vou dar uma... Deixa eu ver o que que eu vou fazer. É... Tem uma missão de startup aqui, só que ela não calca, assim. Deixa eu fazer o seguinte. Se não me engano, eu já alterei essa missão aqui. Eu peguei ela e fiz uma modificação e fiz umas modificações para ficar do meu jeito. Por isso acompanha. não, não. Pera aí. Deixa eu mostrar um negócio. Tá vendo o mouse aqui? É esse... Esse instrumento redondão aqui em cima da hélice aqui, a princípio, que é o radar de controle de fogo, ele não está disponível ainda. Não está disponível ainda. Mas eu não sei porquê... Essa missão aqui, ó, de startup, a aeronave já vem com ele. Então, aqui é o negócio. Ah, pera aí. Então, para o vídeo ficar bonito, eu vou pegar ele, dar uma mexidinha e vou gravar com ele aqui. Por isso acompanha aí. Coisa rápida. Deixa eu carregar ali. Vamos lá para o Cáucasus. Vamos lá para o Cáucasus. Beleza, beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da máquina. Está vendo essa coisa na cara aqui? É o monóculo. É... Deixa eu mostrar lá fora. E nem precisa, né, pessoal? Está cheio de vídeo já na internet. Por isso que vocês não sabem o que é o monóculo. Pera aí. Acho que essa tela aqui não dá para ver, não. Pera aí. Essa aqui, ó. Opa, op. Aí os mancebos aí, ó. Ó, fi. Ha, ha. Esse cara está feio. Está bem pálido, fi. Ha, ha, ha. Tem que colocar o neguinho ali. Esses caras pálidos ficam ruins no filme. Aí os mancebos aí, ó. Piloto e atirador na frente. Pera aí. Deixa eu voltar para lá. Esse monóculo você pode tirar da cara. Beleza. Tirei. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma partida rapidinha aqui sem nenhum compromisso, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Só para mostrar a máquina. Você dá uma voltinha e pousa. Porque na hora de configurar os controles, tinha que fazer um monte de mudanças. Ainda falta muita coisa ainda. A aeronave acabou de chegar, pessoal. Então, vai demorar sair vídeo dele. Vai demorar sair vídeo dele. Pera aí. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Eu acho que estou em Beslan. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Beslan. A configuração do rádio aqui é 141. Obrigado. Deixa eu voltar lá. Se você quiser ir lá para frente, lá no atirador, se não me engano, é o número 2 aqui no teclado. Número 2 no teclado. Beleza. Deixa eu tirar esse monóculo aqui. Isso aí no monóculo. Entra no monóculo. Essa é a visão que o atirador tem da frente, né? E que, por sinal, eu estava vendo aqui, ó. Isso aqui tudo é clicável, filho. Isso aqui, ó. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas... Vai. Cadê? 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 Esse aqui não? Não? Ah, esse aqui parece que estava. Pera aí. Ah, estava. Por que esse aqui não está? Vai ver que não está configurável. Esse aqui está. Esse aqui está. 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 A textura, ó. Dá para vocês verem aí na tela? Está bom, filho. A máquina em qualidade é o padrão DCS World. Deixa eu olhar lá fora. Eu coloquei esse símbolo da cavalaria porque eu acho que vai ser o símbolo do esquadrão. Está bom, né? Eu acho que não dá para dar mais um aqui, não, pessoal. Ah, e o que eu estava falando? Espera aí. Alt mais... Alt mais C. Aqui, ó. Está vendo no mouse aqui? Essa superfície redonda em cima aqui, ó. A princípio, no modelo que você vai criar as minhas só, não está disponível, não. Isso aqui é o radar de controle de fogo. Que quando chegar vai ser o terror, viu, pessoal? Ainda bem que eles não lançaram agora, que a gente tem que praticar. Bora lá. Beleza, beleza. Deixa eu passar lá para trás. Leve-se bem. Isso que nem é tutorial, não, pessoal. Então, se eu vacilar em alguma coisa aí, não se preocupa, não. É, vamos dar uma partidinha rapidinha aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Qual é o procedimento? O arroz com feijão. Fecha o cockpit. Hum, gostei do som. Beleza. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Só para a gente dar uma voltinha. Ligando a bateria. Só para apresentar a máquina. A textura, ó. Isso aí não precisa nem preocupar, né, pessoal? Isso aqui é padrão DCS World. O problema é a máquina, pessoal. É os controles. Tem um famoso trem aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Esse aqui é o famoso trem. É esse aqui que o pessoal está quebrando cabeça aí na rede. Eu que não sou bobo. Falei, deixa eu dar uma olhada para os caras que estão aprontando. Depois eu vou tentar, filho. E não está fácil pilotar isso aqui, não. Viu, pessoal? Bateria ligada. APO. Tem uma tampinha. APO. É para eu, é para a energia. Vem, pessoal. Para quem não sabe. E lembre-se bem. Isso aqui não é tutorial, não. Isso aqui é só para a gente dar uma voltinha ali. Decolar e pausar. Beleza, beleza, beleza. Está tudo ok. Lembre-se bem, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Então, isso aqui é só para dar partida, dar uma voltinha ali e voltar. Nada de compromisso. Espera aí. É só ligar as luzes ali fora. Está ligado. Signal. Não, eu quero ser aqui. Espera aí. Só conferir lá. Beleza. Está tudo ok. Isso aqui é o start-up do motor 1 e motor 2. Está vendo aqui à esquerda? Motor 1 e motor 2. Essa alavanquinha aqui... Nossa senhora, isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Então, deixa eu correr aqui. É, motor 1. E vai subir até 20%. Passou dos 20%. Essa aqui é a alavanca de potência do motor. Coloque ela em ALT. IDL. Ou ALT. Acho que eu estou falando besteira. Eu configurei um botão específico aqui. Espera aí. Motor esquerdo. Beleza. Vai começar a girar. Ele vai subir até 66%. Ou melhor, tem de estabilizar em 66%, né? Hélice girando. Beleza. Pode ligar o motor 2. Start 2. 20%. Beleza. AID 2. Ih, esqueci de um negócio. Espera aí, pessoal. Espera aí. Esqueci de um negócio. É... Comunicação. Comunicação. Manual. Acho que a frequência é 141. É, ainda bem que não é tutorial. Já estava apagando o mico. Espera aí. Beslan. Vê se ele autoriza. Beslan. Colt 2. 1. Requestra de startup. Ih, eu acho que o áudio está alto. E o som está baixo. Ai, ai, ai. Ainda bem que a missão não é minha, pessoal. Só peguei e fiz um gato aqui. Beleza. 66%. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Eu lembro de uma imagem. Deixa eu ver aqui. Ih, estou com vermelho. Estou com laranja. Não gostei. Se não me engano, esse SSPI aqui era para estar mais alto, pessoal. Então, fala aí. Isso aqui é a missão que eu peguei. Então, pode estar a missão bugada. Vai, sobe. Espera aí. E olha que eu falei. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Vai, fi. Ih, o negócio está feio aqui, fi. Já vou falar, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. É uma missão que eu peguei de treinamento do DCS e fiz umas modificações. Vai desse jeito mesmo. Vai difícil. Vamos colocar ele aqui em flap. Até chegar a cento e pouco por cento. Fly. Estou com um monte de controle na mão direita aqui, pessoal. E mais outra na esquerda. Subendo. Subendo. Ah, agora aumentou, fi. Acho que era setenta. Era para ir para setenta, é esse aí. Subendo. Ah, mais um pouquinho. Se não me engano, tem 101%. Ah, acho que deu. 101%. Está na posição? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu dar uma olhada lá fora para ver se não tem nada pegando fogo. Ha, 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 ha. Ah, fi, está bom. Vamos ver se ele decola, né? Tudo ok? Tudo ok? Beleza, beleza, beleza. Só diminuir isso aqui, pessoal. Ah, em ponte, um, dois e três. Um, dois e três. Beleza. Deixa nessa posição aqui. Isso aqui não é um tutorial, não, pessoal. Só para a gente dar uma voltinha. Apesar do tamanho do vídeo. Estou bonito na fita, é? Eu estou falando alto porque eu não sei se a hélice está atrapalhando. Beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é. Park and brake. Está tudo ok. Já pedimos para taxiar? Requele taxi runway. A resposta do áudio que está baixa. Não sei por que, fi. Olha lá, ó. Ainda bem que a missão não é minha. Não é culpa minha. Eu vou ter de virar para a esquerda. Aqui é a minha saída. Isso, vou sair para a minha esquerda e decolar para a frente. Beleza. Só voltar essa câmera aqui. Beleza. Ah, é. Ligar o monóculo. Espera aí. Deixa eu olhar o mancebo lá na frente. Deixa eu só zerar isso aqui para ele. A tela aqui está desligada. Ah, com a letra C, você habilita esse manche aqui. Você quer ver? Beleza. Aí ele pode pilotar também. Ih, tem um esqueminha bonito aqui. Tão bonito que dá vontade de copiar para fazer para o meu, fi. Olha. Olha. Só que isso aqui é eletrônico, né? Tem uma mangueira aqui. Mas não é ele que vai pilotar. Olha aqui o espelhinho, ó. Uh, esse cara é feio. I believe. Olha o oi regalado. Bora lá. Beleza. Beleza. Vou voltar lá para trás. Isso aqui não é tutorial não, pessoal. É só para a gente dar uma voltinha. É só para a gente dar uma voltinha. É só para a gente dar uma voltinha. Olha o tanto de botão que tem aqui. Nossa senhora, fi. Estou ferrado mesmo, fi. Espera aí, pessoal. Deixa eu tentar pilotar essa máquina aqui. Monóculo. É, para taxiar. Está vendo a porcentagem aqui? Espera aí. O que foi? Esbarrei na alavanca aqui. Nossa senhora. Como é que eu vou fazer para não esbarrar nessa alavanca, fi? Ok. Está no ajuste certo. Mais para trás. Mais. Que está bom. 22%. Vamos aumentar para 30%. Ai, 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 fi. Opa. Opa. Desligar a perna. Entendi, amigo. Eu já esqueci. Nossa senhora, que vergonha. Ainda bem que nem é tutorial. Você não está ensinando errado, mané. Bora lá. Isso aqui é para se divertir, pessoal. 22%. 30%. 30%. 30%. Dá um 30%. Beleza. Agora é só empurrar o macho para frente. Parking brake e o resto é pedal. Devagarzinho, de preferência. Beleza. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue colocar a máquina no céu. Ó, fi. Até que nem é ruim, não. Olha nós aí. Só dar uma voltinha e voltar, pessoal. Só para ver se a gente consegue, pelo menos, pilotar ele. Tem de treinar o cérebro. Aqui, ó. Isso aqui sobe e desce. E o macho você empurra. Como é que faz? Tem hora que você vai fazer o contrário. Vamos ver se ele autoriza aqui. Requere. Eu acho que esse som está alto, filho. Beleza. Autorizou. Faltem texto, pessoal. Não é culpa minha, não. Essa missão foi eu que peguei. Peguei do DCS, quebrei ela e transformei em outra coisa. Que eu queria essa imagem aqui. Aí, ó. O radar de fogo. Em cima da aeronave ali. Beleza. Vamos virar a nossa direita e decolar. Vai, fi. Pera aí. Deixa eu dar uma potencinha aqui. Ainda nem sei se esse trem vai decolar, filho. Essa missão é quebrada? Tem um bug aqui, viu? Beleza. Ops. Ops. Se está assim no show, imagina no ar. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É impossível que a mouse que está com problema, filho. Deixa pra lá. Bora lá. Naquela esqueminha, pessoal. Vamos ali na frente, volta e pausa. Só pra ver se esse trem decola, pelo menos. É, potência de 50%. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. É, fi. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Beleza. Beleza, 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 beleza. Agora sim. Opa! Aumentar essa velocidade. Porque você está lento demais. Só por isso. Pronto. Vai, fi. Conserta. Beleza. É, tá ruim, não. É isso aí. Decolamos, pessoal. Já, já é um começo. Vamos fazer uma voltinha. Pedalzinho. Bem de leve. Vamos descer. Vamos ver como é que ele se comporta em baixa altitude. Ah, um trem ali. Que dia que você ia ver uma imagem dessa? Quando você está voando com jato, é só vape pra lá, vape pra cá. É, nem vou trimar aqui, não, pessoal. Porque eu já vi que esse trimar aqui é a coisa complicada. Só configurar o rádio aqui. Uma mão lá, uma mão aqui. Nossa, eu acho que esse rádio está alto, fi. É, um está alto e o outro está baixo. Para mim, ele deu o azimuth. É só isso, pessoal. Isso aqui é só pra dar uma voltinha. Isso aqui não é tutorial, não. Só pra ver se a máquina funcionando. Ó, o motor está ok. Beleza. Deixa eu tentar um negócio aqui. Só pro vídeo ficar mais longo. Pera aí. Número 2, ctrl-V. Número 2, ctrl-V. Beleza. Ele está no comando? Aqui, ó. Está vendo esse panel à esquerda? Pera aí. Deixa eu pegar uns controles aqui, pessoal. Diminui a velocidade. Aqui, a minha esquerda aqui, ó. Vamos virar. Vai pra frente. Roger. Decreta a altitude. Decrescente. Estou querendo ir pra frente. Consigo? Deixa eu virar aqui, pelo menos. Se não me engano, o Landau tinha esses comandos, filho. Pera aí, filho. Sobe. É, eu quero ver o que ele vai fazer aqui. Ih, ai, ai. Dancei, 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 dancei. Dancei, feio, filho. Deixa eu parar isso aqui, pessoal. Deixa eu parar isso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Dancei, feio, filho. Eu sabia que eu não podia mexer com esse piloto aí, filho. Esses caras são foda, filho. Eu sempre me passo a vergonha. Pera aí, já que o vídeo já tem 27 minutos, deixa eu voltar lá, pessoal. Deixa eu fazer a coisa certa, cara. Pera aí. Bora lá de novo, bora lá. Era pra só dar uma volta de novo. Eu não ia mexer com o piloto aí, filho. Meu Deus do céu. Aqueles comandos ali, eu só configurei ele. Tem que deixar ele bem maçante na mão, né? Vamos dizer assim, né? Tem que estar bem lisinho. Senão você dá bobeira. Você viu lá? Que aquilo ali, ó. Quem está dando a ordem... É, não é a ordem. Ele está... Ele está dando... É, pera aí. Vamos lá pra frente. Aqui, ó. Tira o stand da cara. Eu estou aqui. Eu sou o atirador. Eu estou falando pra ele. Cadê o comando? Ctrl V, né? Aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ele faz você ir pra esquerda, ir pra direita, subir, descer. E tá vendo essa letrinha BH aqui? Deixa eu ver se eu consigo mexer no controle aqui. Tá vendo? Ela vai mudando. Essa aqui acrescenta mais esse painel aqui à direita. HB. Combate. CMWS. HB. Combate. CMWS. Deu pra pegar aí, pessoal? Pera aí. Deixa eu sair aqui e voltar lá. Vamos dar a nossa voltinha lá. Desculpa aí, pessoal. Ainda falei. Isso que não é tutorial, não. É só pra conhecer a máquina. Pera aí. Mas aquela lá do AI foi foda. Desculpa aí. É que eu não tô familiarizado com os controles, pessoal. Eu não achei que ele ia descer rápido daquele jeito, não. E resolvi descer bem em cima das aves, né? Mané. Se você mandou ele descer, ele desceu, né? Mas pera aí. O cara tá vendo a ave. Ele vai descer até bater? Que inteligência artificial é essa, filho? Que lá na frente é eu. Quem tá atrás aqui é um AI, filho. Bora lá de novo. Deixa eu tirar esse monóculo aqui que deu me livre. Vamos tentar de novo, pessoal. Vamos dar uma voltinha e volta. Agora vai ser mais rápido. Eu queria só decolar e pausar. Pera aí. Bateria. Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Deixa eu ver esse aqui. Ah! Era o que eu tava imaginando. O vídeo tá... Essa missão tá bugada mesmo. Mas tem problema, não. É... APU. Esse pedaço agora vai ser mais rápido, pessoal. Luzes, pessoal. Luzes. Obrigado. Vai ser rápido agora, pessoal. Vai ser rápido. É... Beleza, 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 beleza. Start 1. Quanto isso, ó. 140. Pera aí, deixa eu ligar essa mocinha aqui. Frequência 141. 141? Pera aí. Frequência 141 mesmo. 141. Beleza. ATC. Beslan. É que ela está... Oh! Beslan. Calls 2. 1. Request startup. Aí, ó. O som não tem. Não é culpa minha, não. Isso aqui é uma missão que eu peguei do DCS. Então ela tá bugada. Bora lá. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Só dando uma voltinha ali. Entendi, amor. Entendi. Beleza, beleza, beleza. Vamos dar uma olhada lá fora. Ops. A máquina. Uhul! Beleza. 66%. Start 2. Tende ir pra 20%. A textura da tela, pessoal. Padrão DCS, né? Aí, dou 2. A gente vai dar uma olhada. 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 E tudo ok. Engraçado, agora o SPI deu 70 e pouco que eu queria. Beleza, vamos subir a potência. Tô esbarrando um monte de controle lá de esquerda aqui, pessoal. Ok, tudo ok. Não tem nada ok não. Tô vendo umas coisas ali, não vou nem falar nada. Eu nem sei que informação é aquela ali, mas tem que ler o manual. Subindo. Beleza. Subendo. Beleza. Se eu não me engano, é pra ficar em 101. E ali em fly. Beleza. 101. Não mexo mais ali. Estáv, 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 estáv. Vamos sair daqui. Esquiça R2. Coloca ele no meio. Dá pra ver assim? Melhor, né? Não. Vamos colocar assim. Pronto. Pode desligar a APU. Vamos desligar a APU. Beleza. Park and Brake. Pedir permissão para taxiar. Meslon. Calls 2, 1. Request taxi to runway. Ele é autores, mas não tem som. Essa missão aqui é uma missão bugada. Eu peguei ela lá da missão de treinamento. Esse aqui não é um tutorial. Opa, monóculo. 30%. Pera aí, pessoal. Deixa eu só aumentar isso aqui. Melhorou. Porque só na cara ali também, né? 30%. Bora lá. Vamos dar só uma voltinha, pessoal. Dessa vez, não vou usar o piloto, o atirador da frente, não. Vacilei ali. Não conheço os controles. Eu ia só mostrar para vocês como é que era. Acabei fazendo uma cargada lá. Naquele esqueminha. Decolar ali e pausar rapidinho. Só mostrando a máquina mesmo. Olha ela aí, ó. Uhul! É, fio, ficou bonita. Agora tem que ficar prática, né? Bora, fio. Tempo aqui é dinheiro. Já foi 30 e tantos minutos. E eu só conversando fiado aqui. Posso decolar, irmão? Posso. Bora, 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 bora. Já autorizou. Vamos ver se a decolagem... Decolar e pausar, pessoal. Rapidinho. Traylock 6. Bora lá. Devia estar ligado, né? Beleza. Opa! Opa! Ha, ha! É, fio. Já vi que esse trem vai ser o terror, fio. Até você estar com o cérebro treinado de novo. Aqui você tem que reaprender a pilotar, fio. A coisa aqui é mais embaixo, condizou. Bora lá, pessoal. Potência. Potência. Vamos subir. Let's fly. Aumentar a velocidade. Aumentar a altura. Que aí ele vai sozinho. É, se você configurar de boa aí, dá pra... Dá pra você brincar. Mas se os controles tiverem igual a esse aqui, ó. Ha, ha! É no pé, pessoal. É no pé. Não tem jeito, não. É, de boa. É, de boa. De boa. 80%. 80%. Já que ele gosta de virar pra direita, vamos virar pra direita. Decoar e pausar, pessoal. Só isso. É, visibilidade é daquele esquema, né? Tem hora que, dependendo do ângulo, você não enxerga que é bolufa nenhuma, filho. Tem uma janela gigantesca, mas... Vamos descer um pouquinho lá, pessoal. Vamos sentir o... O verde das árvores. Agora não tem piloto aí, não, filho. Agora é eu. É eu que tô no comando. É nóis. É nóis. 105%. Pera aí, pessoal. Já vou pausar, filho. Pera aí. As irmãs. Eu tenho a impressão que esse som tá alto. É. O meu tá alto e o dele não tem som nenhum, filho. Vou ter de criar uma missão. Depois eu vou mostrar esse negócio que eu falei aí, ó. O radar de fogo que fica em cima ali da hélice. Vamos pausar, pessoal. Chega de brincadeira. E se queira, é só pra mostrar. E já foi 40 minutos, filho. Beleza. Bora lá. Lembre-se bem, pessoal. Isso aqui não é jato, não, viu? Vamos ver se a gente consegue pausar ele sem quebrar. Até aqui não tá ruim, não, filho. Pela primeira vez. Só consegui configurar os controles. Aqui você tem que ter mão de... Mão massa que eu desvoto. Agora que vem o terrope-se. Quando ele começa a perder altitude, começa a virar pra... Se eu não me engano, aqui ele vai virar pra direita. Então, você vai puxar pra... Não, ele vai girar pra esquerda. Você vai ter que puxar pra direita. Olha lá, ó. Bem de leve. É tutorial não, pessoal. Só tô fazendo um videozinho, só. Vamos encostar na pista mais lá na frente. Que eu quero taxiar. 70 e pouco, filho. Posso ir. Essa velocidade tá alta demais. Opa! Vem cá, pião! 22. Quanto mais lento, melhor. Vamos descer. Mais pra esquerda. Agora deixa eu dar uma puxadinha pra direita. Uma puxadinha pra direita. Beleza. Não é pra quebrar não, viu? Pera aí. Não tô gostando desse aqui, não. Pera aí, pera aí. Vamos dar uma pá irada aqui, um diz o outro. É, tem que treinar muito isso. Com o Ka 50, você apertava um botãozinho e resolvia a sua vida. E aí, tem que levar. E aí, tem que levar. E aí? Pronto pessoal, chegamos, chegamos, sem quebrar aeronave. Bora lá, vamos voltar ali, já foi tempo demais nesse aqui. Vamos voltar, chega por hoje, tem que configurar um monte de botão aqui, primeiro você tem que aprender a pilotar com os outros, depois a gente mexe nos armamentos que vai ser por hoje. Tava parado, era ali né? Era ali, pra esquerda. TCS Word, H64D pessoal, só dando uma voltinha, esse aqui não é tutorial não, só vendo se a configuração dos controles já tá mais aceitável. Que é assim que eu liguei ele e entrei e puxei a manete aqui, a coisa ficou rodopiando. Falei, Jesus do céu, tá pior que o gazela, viu? Beleza, voltamos. Opa, opa. Vamos ver se eu acertei. Óbvio. É, você pegou uns pontos de referência aqui, ó. Aqui à direita, deixa eu desligar esse mano, ó. Pera aí. Deu pra pegar aí, pessoal? Isso aqui é só um videozinho, é só pra dar uma voltinha. É, ainda tem aqui ó, que o problema é esse aqui ó. Ó o tempo de botão que tem nesse manche aqui. Isso aqui é do piloto. Vamos lá pra frente. Deixa eu tirar esse monóculo. Aqui ó. Aqui a mesma coisa. Só que aqui, aqui é o atirador. Eu quero concentrar os controles aqui, aqui e dar ordem pro piloto lá atrás. Aí ele lá. Pro piloto lá atrás, resolver a vida de pilotar. Então, a gente vai chegar próximo da área de treinamento. Eu passo aqui pra frente, duas ordens, pra ele ficar na posição ideal. E aqui? Ó, tá funcionando, filho. E aqui? Ó, tá funcionando, filho. E aqui, nós vamos ser o atirador. Só que vai demorar, pessoal. Vai demorar. Como eu falei, tem muito botão pra configurar, filho. Deus me livre. E tempo nenhum pra fazer isso. Tem que trabalhar, pessoal. Alguém tem que pagar as contas, né? Descer essa não paga minhas contas, não. Não esquece de dar um joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Valeu. Fui. Isso aqui é só pra apresentar a máquina. Valeu. Tchau.